Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Tô deixando um link de referência do iPhone 11 Pro mais barato que eu consegui encontrar aqui no Brasil no momento. Quem quiser é só acessar o primeiro link da descrição pra vocês poderem ver mais detalhes, ver mais informações. É óbvio que esse smartphone não é nada barato, pessoal, porque é o último lançamento que a Apple fez, é o iPhone 11 Pro, o Max, né? Cara, é o último iPhone lançado, então ele tem um valor muito alto, mas é um iPhone, cara, brutal. Filme em 4K, nível de fotografia, performance, é o que tem de melhor da Apple nos dias de hoje. E a galera me pergunta, cara, vale a pena mesmo ter um iPhone? O smartphone é bom, não é? A grande questão, pessoal, que eu vejo que faz uma grande diferença, é que a Apple tem credibilidade. A Apple faz um produto que ele é perfeito dos pés à cabeça em relação à qualidade da construção, qualidade do acabamento. Tudo bem que você encontra outros smartphones aí que tem uma característica ou outra mais potente, que oferece uma coisa melhor do que o iPhone oferece. Mas o iPhone, ele é completo no global, ele é equilibrado em todas as características. O iPhone, ele é muito bem pensado dos pés à cabeça, tanto na parte física, como na parte interna de software. Então, isso que eu vejo que faz com que o iPhone seja um baita de um sucesso mundial. E ele é um produto que é carro-chefe da Apple. A Apple não tem 50 mil tipos de aparelho, não. A Apple tem um iPhone. Então, o iPhone tem que ser bom. Ele não pode errar, não pode ser ruim, tem que ser bom. Esse é o principal ponto que eu vejo que faz uma diferença e faz com que o iPhone custe aquilo que ele custa. O iPhone também é muito fácil de você revender. Quando sai uma versão nova, você está com a versão antiga. Se você quiser revender para alguém, cara, você anuncia o iPhone e você consegue vender muito rápido, porque a galera já sabe o que é o iPhone. Já sabe o nível de qualidade. Agora, tem vários smartphones por aí que, cara, é potente, é legal, mas se vai anunciar para alguém, mano, a pessoa não conhece, a galera não tem confiança, sabe? Então, a Apple conseguiu criar esse ecossistema e fez uma parada simplesmente sensacional. Então, por isso que eu vejo que iPhone é iPhone, sabe? Então, não tem nem o que dizer, assim. É por isso que eu queria compartilhar esse vídeo com vocês, para poder deixar aqui a minha opinião sobre por que eu penso que o iPhone faz tanto sucesso e por que a galera está curtindo tanto, sabe? Quem quiser aí, é só dar uma conferida no primeiro link da descrição para estar conferindo os modelos de iPhone aí. São os melhores preços que eu consegui encontrar, pessoal, aqui no Brasil. Realmente muito bom, boas ofertas, dá para ser parcelado, sem juros, sabe? Muito, muito show de bola mesmo. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do que você acha sobre iPhone e se você pensa o mesmo, se você pensa diferente. Opina aqui embaixo. Se você está utilizando o iPhone 11 Pro Max, deixe a sua opinião aqui nos comentários para a galera. Isso vai ser legal, você vai ajudar eles também a entenderem um pouco mais sobre iPhone com a sua visão, com a sua opinião. E eu vejo que iPhone vai ser sucesso e vai ser sucesso por muito tempo. E esse é um dos aparelhos que está sendo mais vendido da Apple, que a galera realmente está maluca, assim, porque é uma ferramenta incrível. Para quem gosta de fazer foto, para quem gosta de filmar, para quem gosta de alta qualidade, mano, a Apple é a Apple e ela nunca deixa os usuários de iPhone desamparados, entende? Esse é um ponto importante que eu gosto sempre de estar compartilhando aqui no canal, que eu vejo que é uma diferença, assim, simplesmente, brutal, brutal, brutal. Então é isso, pessoal. Quem quiser conferir os iPhones, acessem o link da descrição. Ativem o sininho, tá bom? Para receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Se inscreve aqui no canal para fazer parte dessa família de tecnologia aqui. Compartilha também esse vídeo no WhatsApp com algum amigo aí que, cara, quer saber um pouco mais sobre o iPhone, saber se vale a pena ou não vale. Compartilha que vai ser legal ele saber as opiniões. Eu quero que vocês participem, mano. Deixem aqui nos comentários tudo o que vocês pensam sobre o iPhone, que isso vai ser muito da hora. E eu gosto muito de saber a opinião de vocês, beleza? Pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Quem quiser saber mais, é só acessar o primeiro link aí na descrição. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.